O chanceler da Rússia disse que o presidente Vladimir Putin estava brincando quando disse que apoiava Kamala Harris nas eleições americanas. O ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, alegou que a declaração não passou de uma piada e que Putin costuma brincar por ter um bom senso de humor. Lavrov acrescentou que não vê diferenças na postura que a Rússia deve adotar nessa eleição americana em relação às anteriores. No início deste mês, Vladimir Putin disse que a Rússia queria a vitória de Kamala na disputa contra Donald Trump. O presidente russo chegou a dizer que a risada contagiante da candidata democrata era uma das razões para apoiá-la. A Casa Branca reagiu dizendo que Putin deveria parar de fazer comentários sobre as eleições.